Olá pessoal do PCI Concursos, hoje nós vamos falar de direito administrativo especificamente sobre licitação. O que seria um processo licitatório? Pessoal seguinte, quando você particular quer comprar algo, você escolhe o que você gosta mais, né? Ah, eu quero um tênis, eu quero, eu gosto mais desse tênis, esse tênis é rosa, esse tênis é azul, ou então né, você escolhe o que cabe no seu bolso. Ah, eu queria um Nike Shox, mas eu vou comprar esse aqui. Eu queria um iPhone 99, mas eu vou comprar esse Samsung de 99 reais mesmo, porque é o que eu tenho dinheiro para pagar. Quando a gente compra coisas, contrata serviços dentro do seu âmbito particular, você escolhe o que mais lhe interessa, o que você mais gosta e até mesmo o que mais cabe no seu bolso. Só que a administração pública não pode fazer isso. A administração pública, quando ela precisa comprar algo, ou quando ela precisa de um serviço, em primeiro lugar ela tem que possibilitar para que todas as pessoas que estejam aptas a fornecer esse serviço, tenham a oportunidade de lutar, né, de brigar pela prestação daquele serviço. Este é um procedimento que nós chamamos de licitação. O procedimento licitatório, então, a licitação é a administração pública abrindo a oportunidade para que outras pessoas, para que várias pessoas possam ter a oportunidade de tentar disputar aquela obra, aquele serviço ou aquela compra. É muito importante que a licitação, é claro, como tudo que a gente vem falando até agora, deve atender o interesse público, né. Então, a gente vai escolher aí um tipo de licitação, nós vamos escolher qual, o menor preço? Ah, então, quem oferecer o menor preço, nós vamos adquirir. Não, não, o menor preço não, nós vamos oferecer quem tiver a melhor técnica. Não, então, aquele que tiver a melhor técnica, nós vamos adquirir. A administração, então, ela estabelece alguns requisitos objetivos e aquele que preencher os requisitos será o vencedor da licitação. Vamos, então, agora olhar a nossa definição de licitação comigo na louça. Vamos lá. Licitação, então, é um procedimento administrativo. Ah, gente, aqui tem uma observação importante. É um procedimento, viu, não é um ato sozinho, é todo um processo. A gente vai aprender o processo aqui, mas é todo um processo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem a oportunidade para todos os interessados. É claro, todos os interessados que preencham as condições, né. E, além de tudo, a gente tem a oportunidade aqui da administração com todos os interessados, com todas as pessoas fornecendo suas propostas, ela vai ter a possibilidade de conseguir a melhor proposta. Professora, o que é a melhor proposta? Depende. Pode ser que o instrumento convocatório diga que a melhor proposta é o melhor preço, ou então a melhor técnica. Nós vamos ver aqui todos os tipos de licitação, inclusive todas as modalidades de licitação. Muito bem. Para que serve, então, a licitação? Professora, serve para o que a senhora vem estar garelando por todas essas aulas, né. No fim, público serve para propiciar aos administrados a todos a oportunidade de prestar esse serviço. Então, vamos ver o artigo terceiro da lei de licitações, que é a lei, tudo que a gente fala agora vai estar nessa lei, tá? Que é a lei 8666. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, ou seja, todos devem ser tratados de forma igual. É claro que, na medida de sua desigualdade, mas todos devem ser tratados de forma igual. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração, é claro. Eu vou buscar o que melhor atende aos meus interesses. Além de tudo, ela visa promover o desenvolvimento nacional sustentável e deve ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Então, esta é a finalidade da nossa administração pública. Mas e aí? Quem que está sujeito à finalidade da administração? Não, né gente? Finalidade da licitação. Mas quem que está sujeito a essa licitação? Quem que precisa licitar? De acordo com o artigo 1º da lei 8666, parágrafo único, se subordinam ao regime de licitação os órgãos da administração direta, quem são eles? União, Estado, Município e Distrito Federal. Os fundos especiais, as autarquias, fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista, essas aqui são os membros da administração indireta, né? Membros da administração indireta. Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhadinha na aula de organização administrativa. E demais entidades controladas direta ou diretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Município. Lembrando que, eu não sei por que material você está estudando, mas nós temos uma lei super recente, de 2016, que vai tratar da licitação de empresa pública e sociedade de economia mista. Então, cuidado com o seu material se ele está desatualizado. Não deixe de dar uma espiada na lei 13.303. Muito bem. Estão sujeitos à licitação, então, os membros da administração direta, os membros da administração indireta, além de fundos especiais e entidades controladas pelo poder público. Nós vimos aí a finalidade da administração pública quando a gente leu o nosso artigo terceiro, a gente viu que a licitação, ela deve obedecer alguns princípios. Alguns princípios são típicos de, em geral, do regime jurídico público, né? Então, a gente tem aqui o princípio da legalidade. Se você achar que eu estou indo muito rápido nos princípios, é porque a gente teve uma aula só de princípios, né? Então, você procura uma aula que chama regime jurídico administrativo e você vai ver um pouquinho desses princípios com mais precisão. Mas, basicamente, a licitação segue o princípio da legalidade, assim como qualquer ato da administração pública, como qualquer ato administrativo, e com base nele, o administrador só pode pedir nos editais o que a lei permite. Vamos recordar que a legalidade para o particular é diferente da legalidade para o poder público. Então, o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Enquanto o poder público só faz o que a lei determina. Justamente por isso que o poder público só pode pedir no edital o que a lei deixa que ele peça, tá bom? Então, voltando aqui, o nosso primeiro princípio, o princípio da legalidade. Continuando o nosso princípio da impessoalidade, todas as pessoas devem ter a mesma oportunidade de proposta e, na hora do julgamento da proposta, devem ser utilizados critérios objetivos, né? Eu não posso escolher uma proposta porque eu gosto mais do fulano, que Beltrano estudou comigo no colégio, porque eu tô querendo paquerar a filha do outro cara que é dono da empresa. Tem que ser realmente impessoal. Além de tudo, o princípio da moralidade, que também embasa todos os atos administrativos, da igualdade, tratar os desiguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Eu não posso discriminar aí nenhum licitante. E publicidade, porque todos os atos, todos os atos, não. Alguns atos da administração pública, por exemplo, deixa eu explicar melhor, vem cá. Nós vamos ver que alguns envelopes, eles ficam lacrados, depois que a gente vai poder abri-los, a gente vai estudar isso quando a gente fala de procedimentos da licitação. Mas, via de regra, a licitação é pública e os atos licitatórios são públicos. Por quê, gente? Porque a gente tem que pensar que o poder público, que o administrado, que a população, ela tem que ter o direito de controlar essa licitação. Porque a chance de haver uma fraude nessa licitação é muito grande. Inclusive, infelizmente, essa é a realidade do nosso país, né? Nós vemos diariamente serviços que são prestados para prefeituras, estados e municípios, sendo prestados por amigos pessoais, por familiares, né? Então, essas pessoas, elas não ganharam a licitação, né? Houve uma fraude. Justamente para que o próprio poder público, para que o administrado, para que a sociedade controle esse tipo de fraude, nós temos que usar atos do processo licitatório, são atos via de regra públicos, beleza? Continuando lá na lousa, nosso princípio, então, da publicidade, princípio da probabilidade administrativa, é claro, né? A licitação deve seguir com honestidade, princípio da vinculação ao instrumento convocator. Vem aqui um pouquinho comigo. Diz-se que... Existe um ditado popular. Professora, não é popular, porque é só para quem gosta de estudar direito administrativo. É semi-popular, vamos dizer assim. Diz-se... Dizem os maiores doutrinadores de direito administrativo que o edital, ele é a lei da licitação. Então, no edital, tem tudo que eu preciso saber sobre a licitação. Tem a modalidade de licitação, tem o tipo de licitação, tem os documentos que eu preciso ter para ganhar essa licitação. Tudo que eu preciso saber está ali. De modo que o que a administração coloca no edital, ela deve seguir. Ela está vinculada ao instrumento convocatório. Ela não pode depois inventar algo novo, inventar um tipo de licitação novo, um critério novo. Tem que estar tudo no instrumento convocatório, no edital, por exemplo, ou na carta convite, tá? Então, tudo deve estar constado ali e a administração, ela é vinculada a esse instrumento convocatório. Continuando lá na lousa, nós temos ainda o princípio do julgamento objetivo. Como a gente conversou no começo da aula, o edital ou a carta convite, ele vai prever de forma clara o critério do julgamento. Qual vai ser o critério para uma pessoa ganhar essa licitação? E o administrador jamais, gente, pode considerar elementos estranhos ao edital. Só o que ele determinou no edital que pode ser considerado. Então, imagina o seguinte. Imagina que no meu edital tem vários documentos que eu preciso trazer, mas nada diz o meu edital sobre o balanço da minha empresa, por exemplo. O edital não pede o balanço da empresa. E eu não forneço o balanço da empresa porque não foi pedido o balanço da empresa. Aí, de repente, uma outra empresa, a empresa B, vai lá, fornece todos os documentos e fornece o balanço da empresa. Aí o administrador fala assim, nossa, a empresa da Carol não forneceu o balanço, essa empresa forneceu. Então, eu acho que essa empresa é mais sólida. Eu acho que eu vou contratar essa empresa B. Ele não pode fazer isso porque não foi o que foi determinado no edital. No edital foi determinado um julgamento X através de critérios X com os documentos X. E não pode, agora, o administrador julgar com outros critérios. O julgamento deve ser objetivo de acordo com o que foi pedido no instrumento convocatório. Legal, galera? Continuando, então, vamos voltar lá na lousa. Este é o princípio do julgamento objetivo. Nós temos ainda o princípio do sigilo de proposta. As propostas devem ser todas sigilosas até o momento da sua abertura. Olha só que interessante. Imagina cinco empresas estão disputando uma licitação, eu e mais quatro. Todos os nossos documentos, a nossa habilitação, a nossa proposta, a gente vai colocar no envelope, tá? Então, a minha proposta está lá no envelope. Então, por exemplo, a prefeitura quer comprar cadeiras para escolas e a minha cadeira custa 30 reais a cadeira. E eu vou lá, coloco essa proposta dentro do envelopinho e este envelope fica lacrado, ele é sigiloso. A minha proposta é sigilosa. Até, é claro, que seja o momento da abertura dos envelopes. Assim que for o momento de abrir os envelopes, abrir-se-ão todos os envelopes para análise da proposta. Mas, até então, a minha proposta, ela é sigilosa, ela é segredo, tá bom? Continuando lá na lousa comigo, nosso próximo princípio. Professora, quanto princípio, né? Pois é, gente. Procedimento formal deve sempre seguir a lei. Tem um procedimento formalmente previsto na lei 8666 e em demais legislações esparsas e este procedimento deve ser seguido. Não pode, gente. Olha que observação interessante. O administrador não pode criar modalidades ou tipos novos novos de licitação. Então, há os tipos previamente previstos pelo legislador, pela lei, tá? Então, a gente tem concorrência, convite, concurso. Todas essas modalidades são previstas em lei. Assim como os tipos de licitação. Menor preço, melhor técnica, melhor preço com técnica. E não pode o administrador inventar novos tipos e novas modalidades. Podem ser dispensadas, contudo, as formalidades desnecessárias que só perturbem a licitação. Exemplo, a exigência de um envelope ser amarelo, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, se tiver uma exigência corriqueira, cotidiana, essa exigência não vai levá-lo à desclassificação. Ah, o envelope tem que estar com o adesivo da Hello Kit. Tem que estar com a data na frente do nome, não com o nome na frente da data. Não tem problema, né? O que deve ser seguido é o processo legalmente previsto pela 8666 e pela legislação esparça. Beleza? Muito bem. Professora, eu te pergunto. Se eu quiser comprar um carro, eu tenho que licitar? Se eu quiser comprar uma caneta, eu tenho que licitar? Se eu quiser contratar um advogado, eu tenho que licitar? Tudo eu tenho que licitar? Olha, eu te respondo essa pergunta com a regra. A regra é que tudo tem que licitar. Todo serviço, toda compra da administração deve ser previamente licitada. Porém, em alguns casos específicos, previstos expressamente pela lei, esta licitação não será feita. Ela pode ser dispensada, dispensável ou inexigível. Agora nós vamos ver os casos excepcionais em que não se procede a licitação comigo na lousa. Vamos lá. Então, exceções onde há contratação direta. Observe que a contratação direta é uma exceção, meus queridos. E ela deve ser devidamente justificada. Eu não posso sair excluindo licitação porque isso vai contra os princípios da administração pública. Primeiro lugar de licitação, de ausência de licitação, é a licitação dispensada. O que é a licitação dispensada? A competição é possível, existe uma possibilidade de competição, mas o próprio legislador dispensou. Ele falou assim, olha, nos casos ABC, dá para competir, mas eu vou dispensar essa licitação para facilitar. É claro que é um rol taxativo, né? Eu não posso ampliar esse rol só nos casos legais. Essa licitação dispensada, gente, ela está no artigo 17 da 8666. É um artigo grande, tá? E a gente não vai lê-lo inteiro. Eu sugiro que você, na sua casa, sente e dê uma lindinha com calma na hipótese de licitação dispensada. O artigo 17 da lei 8666 vai dizer, então, que é necessário para alienação de imóveis a licitação. Mas essa licitação é dispensada em alguns casos. Primeiro caso, da ação em pagamento. Segundo caso, doação permitida exclusivamente para outro órgão. Então, ao invés de eu alienar o imóvel, eu vou doar para outro órgão ou entidade de administração. Ou então eu vou permutar, ou então eu vou vender para outro órgão da administração pública. Todos esses casos são casos de dispensa da licitação. Quando eu vou vender um imóvel para um outro membro da administração pública, é possível a concorrência? Claro que é possível. Imagina, eu tenho um imóvel aqui. Vamos colocar bem bonito, com uma porta e uma janelinha. Eu tenho esse imóvel. Tá, eu quero vender esse imóvel. Eu posso vender ele para outro membro da administração, por exemplo, para o município, para outro município, ou para o estado. Ou eu posso vender ele para o João, ou eu posso vender ele para a Maria. Então, tem concorrência? Claro que tem concorrência. Porém, mesmo sendo possível a concorrência, a Lei 8666 dispensa a licitação. Nestes casos específicos. Então, olha, dá para ter concorrência? Dá, mas não precisa. Tá, eu estou te falando que está tudo bem. Você pode vender aí para um outro município, para outro estado, sem passar por uma licitação. E aí, a gente tem diversas alíneas, né? Eu não estava brincando quando eu disse que são várias, porque são várias mesmo, né? E aí, você vai dar uma olhadinha na sua casa. Olha só, inciso 2. Vai falar da alienação de imóveis, né? O inciso 1 fala de imóveis. E aí, o inciso 2 fala de imóveis. Como, por exemplo, a linha F, que vai falar da... A linha F, não, perdão. A linha E, que vai falar da venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração em virtudes de sua finalidade. E assim, dentre outras alíneas. São todos casos de competição possível, porém dispensada pelo próprio legislador. Muito bem. Nós temos ainda a licitação dispensável, onde a competição é possível, mas o legislador dá a faculdade ao administrador escolher se vai licitar ou não. Gente, cuidado! Na licitação dispensada, quem escolhe se vai licitar ou não é a lei. A lei já diz, olha, não vai licitar nesse caso, está dispensado. Enquanto na licitação dispensável, a lei diz o seguinte, olha, administrador, você dispensa se você quiser, tá bom? A decisão é sua. Eu estou te falando que, neste caso, você pode escolher dispensar e aí fica ao seu critério. Mais uma vez, obviamente, os casos estão na 8666, especificamente no artigo 24, que também é grande, né, gente? Também é substancial aqui, e vocês vão ler na casa de vocês com calma. Então, alguns exemplos, né? No caso de emergência, calamidade pública, a licitação é dispensável, o administrador que vai escolher, ah, eu vou licitar ou não. Ou o inciso 5, que é interessantíssimo também, quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Imagina o seguinte, vem cá, a administração fez uma licitação, ninguém apareceu. Ninguém quis tentar ganhar aquela obra, aquele serviço, comprar, vender, nada, ninguém apareceu. Se ninguém apareceu, a licitação, a administração pode fazer outra licitação. Mas, às vezes, sendo necessário, às vezes é muito prejudicial para a administração esperar mais um procedimento licitatório. Então, o administrador fala, olha, beleza, eu não vou licitar de novo, não. Eu vou dispensar essa licitação. Mais uma vez, vou dizer propositalmente, professora, você já falou, mas eu vou falar de novo, porque isso precisa ficar na sua cabeça. A licitação dispensada, ela já foi dispensada no passado, no pretérito, ela já foi dispensada pelo legislador. A licitação dispensável, o administrador escolhe se vai dispensar ou não. A qualquer caso que ele escolhe se ele vai dispensar ou não, não, de forma alguma, nos casos que a lei permite. A lei fala assim, nestes casos, no caso A, B e C, o administrador poderá dispensar a licitação ao seu critério, que é o critério do interesse público, é óbvio, tá? Então, volta lá na lousa, nós temos o artigo 24, que vai trazer os casos em que a licitação é dispensável, ou seja, o administrador vai escolher se ele vai dispensar ou não. Olha o inciso 15, que interessante, que vai falar da aquisição e restauração de obra de arte. Mais uma vez, o administrador vai pensar, será que eu vou dispensar? Não vou dispensar. Olha o inciso 12, a compra de hortifruti grangeiros, ah, eu vou comprar qualquer gênero perecível, vou comprar tomate, vou comprar pão, ou qualquer coisa que pereça, você imagina ter que esperar um processo licitatório, né? O alimento já estragou todo, né? Então, a administração pode escolher não licitar, no caso de gênero perecível, pão, hortifruti grangeiros. São possibilidades para o administrador. Muito bem, e por fim, nós temos a licitação inexigível. Na dispensada e na dispensável, gente, a competição era possível, mas o legislador escolheu não licitar ou escolheu deixar o administrador não licitar. Aqui, não há licitação, porque ela é impossível, porque não tem competição. Imagina assim comigo, vem cá. Imagina que... sou péssima em tecnologias, vou dar o exemplo que vai ser meio complicado. Imagina que a Apple lança um dispositivo em que é possível... Sei lá. Você coloca um fone de ouvido e aí você pode ir para qualquer país que as pessoas falam com você em outra língua e automaticamente o dispositivo traduz isso, tá? Vamos supor que a Apple invente isso. Nem sei se existe isso de verdade, mas enfim, deve existir. Imagina que a Apple invente isso e só a Apple fabrique este dispositivo. Se eu quiser comprar esse dispositivo, eu tenho como escolher de quem eu vou comprar? Não, né? Não tem como escolher. Porque se só a Apple faz, como é que eu vou escolher entre a Apple e a Microsoft, por exemplo, se só a Apple faz? Imagina que tem um artista que faz desenhos em tapetes, não sei, desenhos em tapete específicos. se eu quero um desenho em tapete e só aquele artista faz esse desenho em tapete, eu só posso contratá-lo. Não tem outra pessoa que pode fazer aquilo por mim. Se eu quero ouvir um show do Roberto Carlos, eu não tenho como escolher entre o Roberto Carlos e outra pessoa, porque o Roberto Carlos só é o Roberto Carlos. Nenhuma outra pessoa é o Roberto Carlos. Pode ser que haja um imitador do Roberto Carlos, mas ele só é ele, não existe um outro Roberto Carlos. Então a competição em determinados casos ela é inviável porque ela não existe, não tem como competir porque só tem aquela pessoa que faz, por exemplo. Ou só tem aquela pessoa que faz com aquela qualidade e aí nesse caso a licitação ela é inexigível, não tem competição e logo é impossível se proceder à licitação. Vamos ver quais são os casos de licitação inexigível comigo na louça. Vamos lá. Então a inexigibilidade está no artigo 25 da lei 8666. A viabilidade da competição exige três pressupostos. Primeiro, pressuposto lógico, pluralidade, né? Se não tem mais de uma pessoa que faça como que eu vou competir. Aqui nesse caso se não há pluralidade nós temos um objeto singular. Esse objeto singular ele pode ser singular porque só existe aquele, né? Então por exemplo, só existe aquele aparelho que faz aquilo no mundo inteiro. Só existe aquele aparelho de tradução simultânea. Se só existe ele, ele é um objeto singular. Às vezes, gente, o objeto ele é até plural, ele não é singular. Mas diante de um evento específico ele se torna singular. Por exemplo, a chuteira que o Pelé usou no dia que o Brasil ganhou, sei lá, a Copa do Mundo. ou a chuteira que o Neymar usou o dia que o Santos ganhou uma determinada competição. Enfim, aquela, é claro que existem mil chuteiras no mundo, milhares de chuteiras no mundo, mas aquela chuteira ganhou uma singularidade em razão desse evento externo. E por fim, nós temos em razão do caráter pessoal. Por exemplo, tem milhões de esculturas no mundo, mas só aquela escultura foi esculpida por determinado artista. Então, em razão do caráter pessoal dele, esta coisa, este objeto, se torna único. Pode ser também que o serviço seja único. Este serviço único é um serviço que deve ser um serviço técnico, profissional, especializado para ser único. E essa especialização deve ser notória. Então, quando que eu tenho um serviço único? Quando quem presta esse serviço tem uma técnica, uma especialização diferenciada e essa especialização tem que ser notória. Todo mundo deve saber daquela especialização. E mais do que isso, essa especialização deve ser necessária. Olha só que interessante. Imaginem vocês que o Brasil sofreu um 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 boicote dos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos não vão comprar mais nada do Brasil. não vão vender, não vão importar nem exportar nada do Brasil. Sofremos um boicote. Neste caso, é um caso de extrema necessidade, de extrema importância, que pode ser que o governo brasileiro contrate o advogado especialista em direito internacional para resolver essa situação. Este advogado, ele é especialista naquilo. E além de tudo, é notório. Todo mundo sabe que ele é especialista naquilo. E ele é o melhor. e eu preciso dele. Agora, por exemplo, se eu, Carol, estou processando a União porque eu acho que houve um erro na cobrança do meu imposto de renda, por exemplo, é um caso corriqueiro, não é um caso que precisa do melhor advogado do mundo. Então, para um serviço ser único, ele tem que ser técnico, especializado, essa especialização tem que ser notória. E mais do que isso, essa especialização tem que ser necessária. Porque se não for necessária, para que eu vou gastar dinheiro com aquilo? Então, por exemplo, eu preciso desenvolver uma pesquisa sobre o câncer. Aquele cientista, aquele médico, aquele biólogo é a pessoa que melhor sabe sobre aquilo. Eu preciso dele. Agora, para eu fazer uma vacina para gripe, eu não preciso daquele cara. Tem que haver necessidade. A própria Lei 8666 traz serviços que ela considera serviços técnicos especializados. Vamos dar uma olhadinha no artigo 13 da lei. Olha só. Diz o artigo 13, está aí embaixo da sua tela, que para fins dessa lei são serviços técnicos profissionais especializados os seguintes. Os que envolvam estudos técnicos, pareceres, perícias e avaliações, assessorias ou consultorias técnicas, fiscalização, supervisão ou gerenciamento, patrocínio de defesa de causas judiciais, treinamento de pessoal e restauração de obras de arte, de bens e valor histórico. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês que eu acho que vai ficar mais claro. Imagina que uma igreja banhada a ouro, em ouro preto, a igreja é patrimônio histórico-cultural, a igreja está tombada, a igreja é fundamental para o patrimônio histórico-cultural do país, ela precisa ser reformada, ela precisa ser restaurada. E tem um cara que é o cara na restauração, ele é o melhor, a especialização dele é notória e além disso é necessária. Imagina que o Cristo Redentor quebra um braço, acontece alguma coisa quebra um braço do Cristo Redentor, aí tem aquele escultor que consegue arrumar o Cristo Redentor. Isso é um serviço único, é um serviço especializado que só aquela pessoa faz, porque ela é melhor, não que só ela faça, mas só ela faz daquela forma, ela é a melhor naquilo. Beleza, galera? Então, voltando lá na lousa comigo, nós vimos que a licitação é inexigível quando o objeto é único, quando só tem aquele objeto ou aquele objeto foi feito por alguém único ou participou de um evento único e nós temos o serviço singular que é aquele serviço técnico, profissional, vindo de uma pessoa com especialização notória, desde que essa especialização seja necessária. Além de tudo, para ser único deve haver um pressuposto jurídico. É claro que a licitação sempre tem que pensar no interesse público, então se ela prejudica o interesse público, ela pode ser inexigível. E, por fim, nós devemos ter um pressuposto fático, tem que ter interesse no mercado, porque se é um objeto que ninguém tem interesse, não tem motivos para a licitação. Imagina que eu quero contratar um hospital para prestar um serviço para a população daquele município, estou licitando para ver qual serviço vai prestar, qual hospital vai prestar aquele serviço e eu estou oferecendo por esse serviço R$10,00 por mês. Gente, quem vai ter interesse em participar dessa licitação? Ninguém, né? Ela não preenche o pressuposto fático. Então, pode ser que a licitação seja inexigível porque o objeto é singular, porque o serviço é singular, ou em prol do interesse público, ou porque não tem nenhuma pessoa interessada naquela licitação. Muito bem, entendido tudo isso, professora, que você falou, vamos ver agora as hipóteses de licitação inexigível. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, um, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vendada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade, ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou o serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Aqui, então, nós temos um serviço que é exclusivo, logo, não é possível competição e não é possível licitação. Para a contratação de serviços técnicos denumerados no artigo 13, que a gente viu agora há pouco, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. E aí, o parágrafo primeiro vai trazer o que a Lei 8666 considera como notória especialização. Pessoal, mas o que é notória especialização? o próprio parágrafo primeiro do artigo ele vai trazer a definição de notória especialização. Ele vai dizer que o profissional diante da sua especialidade, da sua experiência, ele é indiscutivelmente o mais adequado para cumprir aquele contrato, para executar aquela tarefa. Então, todo o seu histórico de publicações, de estudos, sua equipe, a sua notória especialização, demonstram que ele é o cara, este cara sou eu, ele é indiscutivelmente o mais adequado para a satisfação daquele contrato. E, por fim, nós temos a inexigibilidade para a contratação de profissional de qualquer setor artístico. Então, olha só, vou contratar o Roberto Carlos, tem que ser o Roberto Carlos, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Pessoal, com isso nós encerramos, então, nossos casos de inexigibilidade de licitação. Vamos retornar, retomar. Nós vimos que a licitação é a regra, tudo tem que licitar, serviço, obra, contratação, tem que licitar tudo. Só que em alguns casos, a licitação não acontece. Por quê? Seja porque é impossível licitar, porque não há competição. se não há competição, a licitação é inexigível. Seja porque há competição, mas o legislador escolheu não licitar, então é uma licitação dispensada. Ou há competição, mas o legislador falou para o administrador assim, ó, administrador, você no caso concreto aí, você analisa que se você vai licitar, se você não vai licitar, o que você vai fazer? E aí fica a critério do administrador. Com exceção desses três casos de contratação direta, a licitação é sempre obrigatória. Observem, gente, que esses artigos que eu trouxe aqui ao longo da aula, a gente não leu todos os incisos, todas as alíneas, porque eles são cumpridos, né? E a gente não ia acabar a aula hoje, mas você vai ler na sua casa. Promessa? De dedinho, hein? Eu quero que você leia esses artigos na sua casa, não vai me enrolar, hein? Galera, vamos encerrar esse primeiro bloco agora, a gente volta no próximo bloco falando mais um pouquinho sobre licitação. Tchau, tchau.